Estamos de volta e depois de quase dois meses o Sindicato dos Policiais Penais de Mato Grosso decidiu, na última sexta-feira, encerrar o movimento grevista. Mas as negociações com o Governo do Estado continuam. E para falar sobre esse assunto, está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso, Amaury Neves. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, o senhor me falava aqui agora há pouco que foram 19 dias de greve, depois 39 dias de suspensão. Mas os policiais penais até aqui não conseguiram quase nada, não é? Do que eles estavam reivindicando. Positivo, Lúcio. Boa tarde a todos os ouvintes, todos os espectadores desta emissora. A gente agradece pelo espaço, a gente agradece a presença da mídia, ajudando a gente a divulgar um pouco do nosso trabalho e das nossas reivindicações. Realmente as reivindicações estão zeradas. Mas não estamos com expectativa, porque as negociações continuam e temos uma reunião marcada para o dia 8 de março. Quem é que assumiu esse compromisso com vocês de dar continuidade das negociações para que vocês suspendessem o movimento grevista? O secretário Mauro Carvalho está com a agenda aberta para nós. A mesa de negociação continua sendo negociada com ele diretamente e a gente está tendo assim essa abertura. Existe essa construção de ambiente, mas contudo as negociações elas permanecem ainda zeradas. Mas nós vamos levar ela até o último instante, tá, Lúcio? Porque acreditamos que até o último instante, até o último minuto, a gente pode ainda ir para cá, quem sabe, a nossa proposta. Presidente, na sua visão, qual foi o desempenho, a articulação, né? Foi correta do deputado, na Assembleia Legislativa, o deputado estadual João Batista, que é o representante da categoria dos policiais penais na Assembleia? Ele em um determinado momento falou que acabou saindo do controle do sindicato, esse movimento grevista, falou que era necessário mais diálogo do que enfrentamento. E na sua visão, ele cumpriu o papel dele, ele fez algum compromisso com a categoria e agora a gente vê que não está sendo concretizado ainda? Em nenhum momento a negociação fugiu do controle da categoria. Nós procuramos trabalhar em um ambiente de conselheiros, né? Nós temos uma diretoria ao qual constrói o que seria melhor para a categoria e a gente trabalha com a categoria diretamente. A gente faz as assembleias e a categoria deliberou por este movimento. Só que é bom deixar claro para a sociedade que a gente, para chegar até esse movimento, a gente esgotou um trâmite bem grande de negociação. A gente procurou a Assembleia Legislativa sim, a gente procurou várias deputadas ali, a gente fez várias assembleias com a categoria, a gente procurou o secretariado do governo. Então, houve um trâmite muito grande de negociação. Não foi a coisa assim da noite para o dia. E chega um momento em que você não tem mais como sustentar o argumento de ficar parado de braços cruzados. Você tem que ostentar alguma coisa para tentar manifestar ali alguma satisfação. Que foi a greve. Que foi a greve. Presidente, durante a greve, o governo chegou a manifestar de que a reivindicação dos policiais penais era, sim, muito exagerada. Vocês estavam pedindo ou estão pedindo o quanto de reajuste? E o que é que vocês ganham hoje? Lúcio, o nosso salário inicial hoje está em uma média de R$ 3,2 mil, aproximadamente. Mas se você parar um pouco e olhar os outros governos que se passaram, os outros governos que passaram deram bons aumentos para outros segmentos e nós ficamos a ver navios. E qual o valor inicial que vocês estão pedindo? Nós pretendemos um tratamento equânime entre as forças de segurança pública. Nós estamos com um déficit no nosso salário de aproximadamente 10 anos. E a diferença do nosso salário para com as outras forças de segurança pública é gritante. Nós somos o menor salário dentro da segurança pública. Cita um exemplo aí. Por exemplo. Prático. Prático. Nós temos hoje a polícia militar ganhando R$ 4,800 inicial. E o nosso inicial, aproximadamente R$ 3,200. Então, você pega outras forças ganhando até acima de R$ 5 mil. Então, se você pegar ali no próprio quadro da segurança pública, não estou dizendo que eles não devam ganhar esse salário. Eu acho que as outras forças devem ganhar até muito mais. Mas não é justo também a gente ver as outras forças seguindo, se elevando e a nossa ficando para trás. Eu acho que tem que ter uma correção. E os últimos governos, de 10 anos para cá, contemplaram as outras forças e não contemplaram a gente. Então, o que a gente exige é um tratamento justo. Presidente, na prática, essa deficiência no salário desestimula os agentes. Também a gente observa, queria que o senhor fizesse levantamento de algumas penitenciárias pontuais, em que a situação está complicada, que estão faltando agentes. Há uma quantidade expressiva de agentes para serem chamados. Queria que o senhor falasse sobre isso. É um grande gargalho do sistema penitenciário. Penitenciário, questão de falta de efetivo, a questão de superlotação, demandas que se aumentam em virtude da superlotação. Exemplos práticos. Nós temos Mata Grande hoje. A capacidade é 1.185, mas lá tem 1.483 presos, ou seja, aproximadamente 300 a mais. Você pega CDP de Pontes Lacerda, 185 a capacidade. Tem 246 presos, 32% a mais. Você pega Tangará da Serra, um CDP de Tangará da Serra, que lá também tem aproximadamente 158 a capacidade, mas tem 357 presos. Esse é um número bastante absurdo. Chega a ser 125% a mais do que a capacidade permite. E também faltam agentes, né? Exatamente. Isso gera mais demanda, mais serviço. Isso faz com que o servidor trabalhe mais e se adoeça mais rápido também. Só para encerrar, quantos agentes, a minha pergunta, faltam hoje para serem chamados e seria necessário para suprir essa falta? O concurso último tem aproximadamente, no cadastro de reserva, aproximadamente 900 servidores para serem chamados. Presidente, e as condições estruturais? Como é que está a estrutura dos presídios hoje? Sempre foi muito ruim. E a pergunta bem objetiva, a gente tem mais um minutinho aqui, é o seguinte, o sistema penitenciário de Mato Grosso continua sendo um barril de pólvora? Continua, continua. Porque exige-se mais investimento na parte da estrutura. A estrutura precisa melhorar para permitir condições de trabalho para o servidor, mas também exige-se também valorização desse servidor. Melhorou um pouco, mas não necessário. Mas o investimento tem que ser analisado, Lúcio, não só na parte da estrutura, mas também no servidor que faz com que o preso possa voltar para a sociedade melhor. Não adianta nada investir em estrutura, mas o servidor deve ser relegado a segundo plano. Para recuperar. Para recuperar. Para recuperar esse cidadão. Exatamente, porque o servidor é a ferramenta que faz essa ponte entre o Estado, o Judiciário e o preso que está lá encarcerado. O servidor precisa ter investimento nele. Porque se não recuperar, não dá nem para chamar de reeducando. Não dá. Isso aí é uma utopia falar de ressocialização quando não é investimento adequado no servidor e também na parte de estrutura. Se não trabalhar essa questão de recuperação de estrutura, mas também associado a isso, investir no servidor, não tem como falar de uma ressocialização. O presídio vai continuar sendo um depósito. Sempre um depósito. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Médio. Obrigado. Nós que agradecemos. Deus abençoe vocês. Obrigado.